Não quero interromper o teu silêncio, oh pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Oh pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio É o mesmo oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai não flagrar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando, mas é te adorando E venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Acalma o meu coração